Muitas vezes a gente não consegue entender qual que é a condição da outra pessoa, o que aquela pessoa está querendo da gente, ou o que ela está induzindo a gente a fazer. E uma das características que acontece é a gente travar completamente. E aí, o que normalmente acontece? As pessoas param de dançar e começam do zero. E quando a gente faz isso, a gente quebra um fluxo de pensamento também. É como se a gente não conseguisse se adaptar ou se reorganizar para continuar aquela movimentação que antes a gente começou. É como se a gente não fosse capaz de improvisar em cima disso ou se adaptar em cima dessa movimentação. O que é bem complicado, porque a base da dança de salão, supostamente, é a improvisação. Na ideia de que alguém sugere alguma coisa e a outra pessoa responde de acordo com as sensações que estão ali. Existem uns combinados, aquelas questões que a gente, de fato, coloca como que a gente vai conversar, né? Como se fossem as regras gramaticais. Para a gente entender o que a outra pessoa está falando, a gente precisa entender a lógica daquilo. Então, a gente precisa entender minimamente sobre condução. Mas, muitas vezes, algumas frases são estranhas para a gente. Algumas palavras estão fora do nosso repertório. E aí, é quando trava, né? E, ao invés da gente perguntar, ah, me explica o que é isso. Ou, vou fazer pelo sentido da frase, mesmo que eu não entenda uma palavra ou outra. Muitas vezes, a gente só para e fala assim, não, vou fazer de novo. Mas, não seriamente, vou fazer de novo, vai me ajudar nessa situação. Porque, se eu não entendi uma vez, se eu não sei qual que é a movimentação, se eu não tive um contato prévio com ela, às vezes. Ou, a pessoa faz de uma forma diferente da qual eu aprendi. Não vai dar certo eu repetir. Vai ser só mais do mesmo. E isso não vai fazer eu adivinhar a movimentação. Então, vamos lá.